O nível de fofura vai bater lá no topo, né? Onze e sete aninhos. Há três anos eles cantam na igreja e se apresentam em casamentos também. Encantando os corações em toda Santa Catarina. Fenômenos de internet. Tem mais de 140 mil seguidores e vídeos com milhões de visualizações. Filhos do Vilmar e da Juliana, vamos receber? Pedro Antônio e Vitor Leonardo. Boa noite a todos. Eu sou o Pedro Antônio e tenho onze anos. Boa noite a todos. Boa noite. E eu sou o Vitor Leonardo e tenho sete anos. É isso aí. E nós vamos cantar o modão de Tonico e Tinoco. Cortando o estradão. Vamos lá, Vitor. Uma música raiz. Uma música raiz. Cortando o estradão. Assim é a vida que leva ao meu. Não tenho dorada, não tenho rincão. E não tenho dorada no meu coração. Não tenho dorada, não tenho dorada no meu coração. Não tenho dorada no meu coração. Pra jogar o laço, também somos bons Em qualquer rodeio, eu sou do meu Ai, como é bom viver Sozinha no mundo, sem nada a pensar O sol vem saindo, eu já vou partindo E quando a noite desce, tô no outro lugar O sol vem saindo, eu já vou partindo E quando a noite desce, tô no outro lugar Se eu olho no pulso, eu falo da dinheiro Avanço dois pulos, por trinta que eu sei Cê pega o transporte, dê uma boiada Já sou convidado pra ser boiadeiro Por toda a cidade, por onde eu passei Uma moreninha eu sempre deixei Mas sou camarada, vou sempre avisando Não gostem de mim, porque eu não gostei Ai, como é bom viver Sozinha no mundo, sem nada a pensar O sol vem saindo, eu já vou partindo E quando a noite desce, tô no outro lugar O sol vem saindo, eu já vou partindo E quando a noite desce, tô no outro lugar O sol vem saindo, eu já vou partindo E quando a noite desce, tô no outro lugar E quando a noite desce, tô no outro lugar E quando a noite desce, tô no outro lugar Beijo Tchau Pedro Antônio e Vitor Leonardo Eu não tenho maturidade pra lidar com vocês Vocês são maravilhosos Muito obrigada por esse show de fofura e delicadeza pra gente Tá bom? Viu? A fitinha deu sorte?